Música Música É aqui na Praça 15 que Maria Fernanda Lucena semanalmente revolve memórias. E no clima nostálgico das manhãs de sábado, dedica-se a uma procura atenta. Música Frequentadora da Feira de Antiguidades, tem o hábito de colecionar objetos e retratos. Preferencialmente, fotografias 3x4 de rostos desconhecidos das décadas de 60, 70 e 80. Música Maria Fernanda resgata lembranças e estabelece uma relação de troca com o que encontra. Desloca os rostos de um lugar passível de neutralidade para poses e gestos afirmativos. Música A série aqui apresentada, que une colagem e pintura, explora a lógica da brincadeira, mas subverte o seu caráter. Criando espaços labirínticos de interrogações perspicazes e bem-humoradas. Um jogo de espaços vazios e transitórios. Fragmentados e abrangentes. Como os nossos corpos podem ser. Brincar com um bonequinho de papel era uma coisa que eu fazia muito na minha infância. No meu caso, era uma mistura das que eu comprava na banca de jornal, com outras que eu desenhava, assim, bem toscamente, num caderninho. Música Aí eu fui me lembrar das bonecas de papel, uma vez que eu achei uma coleção antiga, no mercado da Praça 15, de alguém que provavelmente brincava na mesma época que eu. Música O resgate dessa memória foi o que me levou a essa série que eu estou produzindo agora. Onde os rostos ganham esses corpos a partir de colagens das minhas referências afetivas. Tanto na moda, no figurino e na música. Música Também fico pensando que as imagens dessas pinturas acabam sendo um reflexo. É nesse caso de mim mesma, né? Música 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 Música